Olá, biocuriosos e biocuriosas! Você já deve ter visto algum vídeo em que os astronautas flutuam na Lua. Mas por que eles flutuam na Lua e na Terra não? Descubra isso e muito mais agora neste vídeo. Este é o canal Biocuriosidades e eu sou o professor Flávio Lopes. Aproveite e inscreva-se neste canal. Também ative o sininho, assim você vai receber a notificação toda vez que eu lançar vídeo novo e vai ficar sempre atualizado sobre curiosidades de biologia e ciências. Essa pergunta tem a ver com a força da gravidade da Terra e da Lua. Mas para que a gente entenda a resposta desta pergunta é preciso que a gente saiba o que é a força da gravidade. E a força da gravidade é uma força que puxa os corpos para próximo de si. Todos os corpos possuem, mas a sua força depende da quantidade de massa do objeto. E quanto maior a massa, maior vai ser a força da gravidade. Como o nosso planeta tem uma grande massa, a força da gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Com relação à Lua, devido ao fato de possuir menos massa do que a Terra, a sua força da gravidade também é menor e está em torno de 1,62 metros por segundo ao quadrado. O planeta Terra, com uma força gravitacional de 9,8 metros por segundo ao quadrado, consegue manter os corpos dos seres humanos e de outros seres e outros corpos na sua superfície. Já a Lua, com uma força gravitacional de 1,62 metros por segundo ao quadrado, menor do que a da Terra, com essa força, ela não consegue manter um corpo humano fixo à sua superfície. O que faz com que os seres humanos flutuem na Lua. Você sabia o motivo dos astronautas flutuarem na Lua? Deixe aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Quer mais vídeos assim? Então se inscreva no canal, ative o sininho, e assim você vai ficar sempre atualizado sobre curiosidades de biologia e ciências. Até o próximo vídeo e um grande abraço! Música Música